e fala galerinha Maurício aqui Masterchef né bem eu quero te mostrar como você fazer uma couve uma couve mineira sequinha crocante fritinha só no alho e sal e azeite né e ela fica sequinha bem fritinha gostosa tem gente que coloca no forno tá para comer com sopa fica crocante mas fica com gosto de mato queimado tá essa é a forma correta de você fazer o que é que você tem que fazer nunca corte eu corto grosso tá tem gente que eu corto bem fininha que você pode comer ela crua também você lhe pôr o gelizou cortou bem fininha fininha você pode comer direto com a comida que ela fica crocante também mas eu geralmente faço ela ao azeite e alho tá e sal bota uma pimenta e comia pimenta do reino também fica gostoso mas o segredo é isso aqui pessoal você cortou né gelizou cortou ela todinha você vai colocar aqui ó no vai escorrer porque que que acontece ela solta líquido então por ela soltar líquido e normalmente você compra a couve né e já corta e já faz para ficar murcha ela fica parecendo tá cozida tá parece tá cozida tem gente que bota até água não se põe água tá abobrinha tudo é no alho e azeite ou manteiga se você quiser ou óleo mesmo tá então ela vai ficar aqui ó essa minha que ela já ficou um dia na geladeira aí eu puxei de baixo para cima para soltar olha como ela ela ainda tá úmida ela vai ser feita depois de três dias eu vou fazer ela que ela vai ficar toda bem sequinha tá ela vai voltar para a geladeira e ficar mais um dia amanhã amanhã aí depois de amanhã que vou fazer então uns três dias depois que eu corto tá essa fica a dica dela ficar crocante depois eu vou mostrar pra vocês ela prontinha